É que foi retomada a emissão da certidão de quitação eleitoral, além de comprovar que o eleitor não tem pendências, o documento é fundamental para quem quer participar de concurso público, fazer algum empréstimo, confira as explicações da chefe da 70ª Zona Eleitoral aqui da capital. A população pode ter acesso ou presencialmente nos cartórios eleitorais, ou através do site da Justiça Eleitoral, tanto do TSE como dos tribunais regionais, ou através do próprio aplicativo É Título. Aí durante um curto período será suspenso por conta do segundo turno e volta a funcionar quando? Exatamente, na semana seguinte ao segundo turno, então ela fica suspensa para que haja o processamento das informações do segundo turno. Então, no período do dia 31 de outubro ao dia 7 de novembro, ela vai ficar suspensa e logo após, no dia 10 de novembro, ela volta a ser expedida para o eleitor. Agora, qual a importância de ter essa certidão de quitação eleitoral? Bom, o eleitor é ele que se encontra quita com a Justiça Eleitoral de posse dessa certidão, então se ele precisar tirar passaporte, matrícula em universidades, enfim, os atos da vida civil, regularizar seu CPF, abrir conta bancária, tomar posse em concurso público, então ele não vai ter problema nenhum a realizar qualquer uma dessas atividades se ele estiver quita com a Justiça Eleitoral. Se ele não tiver quita, existe alguma punição? Sim, aí todos esses atos que eu mencionei, passaporte, tomar posse em concurso público, então ele pode ter esses atos restringidos se ele não tiver quita. E aí para quitar o que é necessário? Aí ele precisa comparecer o cartório eleitoral mais próximo, procurar saber o que está havendo com a sua inscrição eleitoral para poder fazer a regularização. É importante procurar mesmo para que você tenha esse documento em dia. Você viu, são várias as restrições para quem tem algum impedimento em relação ao título de eleitor. Isso aí se aplica a alguém que não votou e não justificou, alguém que ficou um tempo sem votar, que foi uma, primeiro turno, segundo turno, enfim, seja como for, é importante você verificar se está tudo certo. Se você compareceu às zonas eleitorais e exerceu o seu direito de voto nas últimas eleições, você não tem que se preocupar com essa notícia. Agora, se em algum momento você estava viajando, foi impedido de votar, será que eu deixei de votar? É importante você verificar tudo direitinho e você deixar esse documento regular, porque senão são várias as restrições. Aí você tem a chance de fazer um curso e não pode se inscrever porque está com essa restrição. Às vezes até uma viagem internacional não pode fazer porque não pode tirar o passaporte. É importante você verificar se está tudo certo, se está tudo direitinho. Agora vem cá, você sabe uma coisa que eu estou...